Olá, olá, bem-vindo ao Cicerecídio Literário, aqui é a casa da treta, das teorias da conspiração e das pessoas que pensam. Veja bem, aqui é o seu momento free, é o momento que você escolhe se alienar com a vida desse casal chaqueca para esquecer o que a gente está vivendo, mas não quer dizer que a gente não pensa. Eu sou a Moura Bianchi, comigo está a Vânia Nunes, a gente gosta muito de livro, muito de ler, de criar e trabalhar em livros, por isso a gente pesquisa muito as famílias reais e aí a gente chega nessas trevas. Seja bem-vindo, se você ainda não segue, a gente siga, nós estamos quase chegando a 5 mil, o que para nós é um uau, já vale uma placa para a gente. A gente manda contigo para chegar, a gente está bem pertinho de 5 mil, deixa seu like nesse vídeo que é para ajudar e a plataforma enviar para outras pessoas e compartilha esse vídeo porque a discussão é muito boa, se prepara que é para render. A gente vai dar eco no vídeo de uma youtuber que a gente costuma seguir, que enviaram para a gente hoje no Instagram e quando a gente viu, a gente falou, ué, para, tem um negócio aí. Meio estranho. Antes de tudo, antes da gente entrar, você vem aqui e lê o nosso disclaimer, onde a gente explica isso que eu estou te falando, a gente comenta e dá a nossa opinião em coisas que estão em domínio público e já foram publicadas. A gente não perturba a vida de ninguém que não queira ser perturbado. Se a pessoa postou, é porque ela está aberta à discussão. E você vai achar também os nossos links. Os links das nossas redes sociais, como falar com a gente, das nossas lojinhas no Shopping, que tem um monte de itens de livros, muita coisa Jane Austen e o link da lojinha na Colab, que tem o merchan do canal. Camisa, caneca, chinelo, almofada, tem de tudo. Esse banner bacana é que se você quiser mandar uma gorjeta para a gente, sinta-se à vontade por super stickers ou whatever super. É muito bem-vindo e é tudo investido de volta no próprio canal. Recado dos dados. Vamos entrar de sola, não é, Vânia? Hoje, a Pluto, do canal Lost Beyond Pluto, ela publicou um vídeo, um vídeo normal dela, em que ela se propõe a discutir se o Megxit, que é a saída de Shirley e da Rainha da Treta da Família Real, se isso foi meticulosamente planejado ou se foi um ataque de pirraça. Se foi, não quero, vou sair. E aí, o assunto é interessante, uma coisa que a gente já discutiu milhões de vezes aqui. Se você é novo aqui e você ainda não teve oportunidade de assistir os vídeos da teoria escandalosa, eu te convido a ver. É porque a gente explica o que a gente acha que pode ter acontecido. E isso, para nós, como a gente já te falou algumas vezes, é tipo uma novela. Isso é o capítulo 20. A gente já está no capítulo 210. A gente vai seguindo. A gente não volta para lá e pensar tudo de novo. A gente vai seguindo. A gente vai tentando fazer sentido na cabeça da gente, porque a vida desse casal não faz sentido. É uma loucura. É uma pessoa que tem um ranço da família descomunal. É uma louca que dá tiro no pé toda hora. A gente não consegue entender isso. Mas então, a gente queria te convidar a discutir esse vídeo da Pluto. O link dela está aqui. Eu peço que você veja, que dê o seu like, deixe seu comentário. Hello from Brazil. Não precisa dizer concordo, não concordo. Não crie confusão na casa dos outros. Mas dá o biscoito que ela merece. Porque ela botou o negócio no ar e foi bacana o suficiente para a gente querer discutir. Né? Ela merece. A gente já discutiu. Só mais uma coisinha. A gente já discutiu a Pluto uma outra vez, quando a gente falou de uma teoria dela de que a gente está entrando na Idade Média. Eu acho que foi o Clubinho. Nem lembro quanto. Eu vou achar aqui. Mas ela é relevante. Ela tem umas discussões relevantes. Essa de hoje que... Pois é. Ela é uma moça bem delicada para falar. Tem uns argumentos muito bons, normalmente. Às vezes até ela faz um podcast ou um vídeo com um rapaz, que eu não sei quem é. É o marido dela, é a companhia. Então eles fazem lá um bate-bola bem interessante. Mas na grande maioria das vezes ela faz o vídeo sozinha, né? Com um cenário maravilhoso pintado à mão. Ela tem uma vestimenta bem retrô, né? Inclusive nesse vídeo ela está lá cheia dos poá, né? Mas o vídeo, caso vocês se interessem de ver, como ela disse, o link vai estar aqui embaixo, ele traz dois argumentos, 15 minutos para um, 15 minutos para outro, de um mesmo assunto, de uma mesma trajetória, que dá um certo nó na cabeça dele, da nossa cabeça. E é isso que a gente vai comentar com vocês, para ver se vocês concordam, vocês discordam, se vocês até têm uma terceira teoria. Nunca se sabe, porque com esse casal, o que não falta é teoria. Exatamente. Para a gente tentar entender a pergunta que vale um milhão de dólares. Como essa garota treteira conseguiu entrar para uma família milenar? Eu acho que essa, respondendo isso, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisava dessa resposta. Então, Vânia, isso é uma coisa que é a base da nossa teoria, de como a gente entende essa situação toda de Harry e Meghan. Por quê? A monarquia inglesa é milenar. Começou no ano, se não me engano, 900 e alguma coisa. Só isso? Só, né? 900 e alguma coisa. Não vou lembrar. Me peça a data, meu amor. Não, não no fim do dia. Então, se não foi 900, me corrija aqui, faz favor. E você vê que eles vêm enfrentando guerras com inimigos externos e inimigos internos. Muita coisa, ao longo dos séculos. Isso não é novidade. Isso que o Harry está fazendo não é novidade para a família. É novidade para a gente, que a gente está começando o nosso plantão agora e a gente não dá valor à história. Porque se a gente desse, a gente saberia da história do nosso país e não estaria repetindo que a gente não é novidade. Exato. E já te cortando, para você ver como não é novidade, é que naquele episódio da quinta temporada do The Crown, tem uma conversinha dos irmãos numa escada, o Harry e o William, que o Harry fala que teve um antepassado deles, que o Harry mandou cortar a cabeça do William. Exato. Tudo parente. Então, vocês veem que essa coisa de um tentar puxar o tapete do outro ou alguém fazer muita merda e o resto da família ter que encobrir. Olha, eu estou até para te dizer que eles tiram isso de letra, tá, amor? Eu acho que eles têm tipo um baralho. Eles sabem assim, escorrem a capa. O que a gente vai fazer? Porque você vê que até os nomes deles são nomes repetidos, são nomes que fazem parte da árvore. Então, eu me lembro uma fofoca da Fergie, que estava grávida pela primeira vez, descobriu que era uma menina que queria chamar, sei lá o que, de Isabelle. Aí a Elizabeth disse, não, você vai botar o nome da família. E aí sugeriu alguns e sugeriu Beatriz, que foi uma das filhas de Vitória. A Fergie já gostava muito de Vitória, já pesquisava. Se você não sabe, ela escreveu romances de época muito calcados na era vitoriana. E, para quem não sabe, ela foi uma das produtoras daquele filme A Jovem Vitória. E a filha dela, que é parecida com Vitória, aparece no filme como uma daquelas damas que segura lá o manto na hora da coroação da Vitória. Então... Uma cultura inútil, mas tudo bem. A única curva fora desse caminho é justo Rainha da Treta, cujos filhos têm nomes que não fazem parte do cânone da família. Nada. A arte, que é um apelido, parece que era o codinome que a segurança usava para George. Ouvi dizer, não sei comprovar. E a menina invisibete, que tem um apelido que o pai e o marido usavam para Elizabeth. Você vê que é uma facada. Tá? Mas a gente já falou disso 500 vezes. Mas, enfim. Então, essa família já viu Megans 500 de vezes. Já teve Megans que saíram do próprio corpo e já teve Megans vindo de fora. Muitas. E aí você vai dizer, mas a pessoa não é a mesma pessoa desde o ano de 900. Não é, mas as pessoas são ali, tem uma educação. Isso já é dito 500 vezes. Se você gosta do The Crown, você deve ter visto isso. Que Elizabeth estudava isso. Estudava a história da família e a história do país. Ela não estudava geografia. Ela não estudava aritmética. Ela estudava a história do país. Desde que o pai assumiu aos borbotões. Porque o pai não era preparado para aquele rojão. Foi um... Né? Foi jogado. Junto com ele, ela começou a ser preparada. Mesma coisa, Charlinho. Mesma coisa, William. De novo, a gente vai repetir. William não é gente como a gente. Kate não é gente como a gente. Eles são futuros reis. Eles são educados para isso e estão se preparando para isso. Tá? Tudo bem. Dito isso, eles já viram e já estudaram várias Megans antes. E como é que eles caíram nessa? Como é que uma família que é protegida pela segurança estatal do país, do serviço secreto, polícia federal, polícia civil, guarda municipal... Aquele ex-guardinha com chapéu de pelúcia. Todo mundo protege essa família. Mas aí vem uma dona fulana que mente na idade e consegue casar na família? Né? Você acredita mesmo? Tô te perguntando de boa. Se você acredita nisso, coloca aqui. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo ver maneira para essa mulher ter conseguido entrar. Ter conseguido pegar o doentinho? Acredito. Ter conseguido mentir para o doentinho? Doentinho de cabeça. Dizendo para ele que estava grávida? Acredito. Mas isso é muito fácil de ser comprovado. Muito fácil. Especialmente para quem tem um serviço secreto embaixo da manga. Ai, mas ela disse que ia contar tudo dele. E você acha que o serviço secreto não tinha nada dela para contar? Se você abrir a boca para falar do Harry, eu vou abrir a boca para falar de você. Vamos ver quem é que cai. Ela tinha alguma coisa, Vânia. Ela tinha algum peixe grande por trás dela. De forma que o segredo dela era irrelevante. O que podiam usar contra a pessoa dela era irrelevante. Porque o manager dela tinha uma bomba atômica. Isso é o que eu imagino. Cada um imagina o que quiser. Tá, então vamos tentar ver o passo a passo que essa moça aí do canal, da Pluto, foi levantando. Para poder a gente tentar entender quais são os argumentos dela. Pro e contra se mega é uma espertalhona ou é uma mimada doida de meia idade que resolveu dar petir porque não fizeram do jeito que ela queria. Vamos lá? Você tá aí com seus pontos? Eu vou levantando aqui os temas. Eu acho, Vânia, assim, querendo fazer aqui um, não um resumo, mas uma explicação. Eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Ela ser uma diva que dá petizinho, igual de criança, e ela ser uma pessoa que consegue fazer planejamento. E a Pluto começa dizendo uma coisa e termina concordando com isso. E ela fala muito de reação e impulsividade. Ou, é assim, o que a gente, entre nós, a gente chama de reagir com o fígado. Em vez de reagir com a cabeça, reage com o fígado. Quem reage com o fígado sempre se ferra. Pois é. E vamos lá. Também se ferra quando o fígado reage. Tipo assim, passa mal. Aí tá aí, tchau, que é uma coisa horrível. Isso é pior. Eu trato o meu fígado assim, ó, como uma duquesa. Nem me fale, nem me fale. Bom, a primeira parte que ela vem trazendo é que ela fala que Harry marcou o ponto, né? Ele marcou o spot. Aquela coisa de todo o início. De quando eles se conheceram. Foi uma coisa, sem querer, do tipo, ups, a gente se esbarrou numa festinha, num inferninho, num barquinho, seja lá onde. Ou foi uma coisa premeditada por parte dela. Porque aquela coisa, inclusive ela vem trazendo aquela pseudo-entrevista que a grande atriz Meghan Markle estava dando antes até de ficar com o Harry. Em que uma menina, tipo uma blogueirinha, pergunta pra ela. William ou Harry? Aí ela. Ah, Harry. E aí, a Pluto vem dizendo que acha que foi a partir dali que nasceu a ideia de voo atrás do Harry. Não, né? Ah, não. Aí eu não tive como concordar. Não. Não. Pessoal, eu, porque eu mais ou menos peguei uma transcrição, né? Ela diz assim, que Meghan Markle definitivamente planejou conhecer Harry. De jeito nenhum, que foi só acaso. Em 2015, quando uma repórter pediu que ela escolhesse entre William e Harry, ela escolheu Harry com muita indiferença. Esse foi o momento que a possibilidade de conhecer Harry e estar com ele foi plantada na sua mente. Basicamente, houve um ponto no tempo entre 2014 e 2015. Quando, veja bem, basicamente, houve um ponto no tempo entre 2014 e 2015, quando ela fixou sua mira laser em Harry e decidiu se remodelar em uma humanitária. Eu posso te falar qual ponto no tempo foi isso. Foi a inauguração da Rorro House de Istambul, em 2015, que Charlinho foi e levou o filho mais novo. Ela fazia, você já sabe disso, mas eu vou me repetir. Ela fazia hostas. Ela era uma daquelas mini sub-atriz, sub-celebridade, que fazia hostas nos eventos. Fazia ri-ri-ri, rá-rá-rá, fazia companhia pro cara, porque o cara estava num país estrangeiro, não falava língua, não tinha com quem conversar. Estava ali aquela mocinha que fala inglês, bonitinha, sub-celebridade, né? Se precisar, ela presta serviço. A amiguinha do gerente. Aquele cara do marquinha. De forma que consegue um drink grátis, um upgrade no quarto, uma entrada, sei lá onde, tal. E o que se especula é que ela estava lá para o tio Andy. Mas o Harry foi, o coisa inesperada, o serendipity, foi isso, foi o Harry. E ela, muito viva, sacou. Opa, esse é mais fácil do que o tio Andy. Até porque, vamos lá, em nenhum momento no vídeo da Pluto, ela fala dos antecedentes da Meghan. Dá a entender que, realmente, vamos pegar aquela Meghan muito inocua, muito direita, uma atriz de verdade, que, por acaso, numa entrevista, alguém chamou a atenção dela que ainda existia um príncipe solteiro na Europa. Opa, é pra lá que eu vou. Por isso, porque ela morava no Canadá. E o Canadá faz parte do Commonwealth. E, se não me engano, nessa época, foi uma época que o Williams esteve por lá. Então, eles estavam na boca do povo de lá. Sim, mas também foi nessa mesma época que ela decidiu passar um período na Inglaterra e começou a contatar algumas pessoas de influência e relações públicas pra não só tentar arrumar um bico pra ela de participação de algum programa, de podcast, apesar que naquela época não tinha podcast, né? Mas programas desse tipo, em cima do fato de ela ser uma atriz daquela série lá dos advogados, é pra ela tentar arrumar um marido rico britânico. Ela ainda não estava de olho em Harry. Ela queria um marido rico britânico. Só que as pessoas que estavam dispostas a ajudá-la a encontrar essas entrevistas pra poder ela ser vista pelos homens que ela poderia escolher não conseguiam trabalho em entrevista, porque todo mundo falava assim Meghan, quem? Ninguém sabia quem era. Então não estava dando certo. Porque ela tinha que fazer o serviço de hostess, porque todo mundo tem boleto nessa vida. E ela tinha um blog que era maravilhoso, que rendia um dinheirão, mas não pagava os boletos dela. Cada um tem o boleto que escolhe. Pode ser que pagasse o seu, mas não pagava o dela. Ela ganhava o suficiente pra poder viver, mas não era um dinheirão onde sequer ela poderia entrar numa loja Cartier de primeira e comprar o tal relógio que era parecido com o relógio da Diana. Aquele relógio, ela teve que juntar vários pagamentos pra conseguir comprar. Ou comprar um carro, ou comprar uma casa. Ela nunca teve nada disso morando no Canadá. Ela não queria investir lá porque ela estava lá trabalhando. E ela não comprou na Califórnia, não comprou em Ohio, não comprou em Macaé, não comprou no Rio de Janeiro, não comprou em lugar nenhum. Não. Entendi. O objetivo dela, e aí eu não estou nem falando no sentido de condená-la, porque cada um tem um planejamento que quer na vida. Exato, cada um tem um boleto que escolhe. Exato. O objetivo dela era ser famosa o suficiente. Por quê? Porque ela queria holofote. A Megan sempre precisou estar no palco, no holofote e com o microfone na mão. Pra isso, Hollywood era o caminho certeiro. Porque ela já tinha até uma certa ajuda pelo fato do pai trabalhar de iluminador num estúdio. Então, fazia com que ela tivesse uma certa facilidade. Então, o ser famosa era aquela coisa do ego. E facilitaria dela arrumar um marido rico. Esse marido rico é que iria dar as joias, a casa, o carro, o jatinho e tudo mais, que ela então não podia comprar. Então, eu acho que a coisa da Pluto já começa errando, porque ela não leva em consideração o histórico da Megan. Ela pega simplesmente, Megan, atriz, vou casar com aquele príncipe. E é engraçado, porque ela tem vários vídeos detalhando a vida pregressa de Megan. Mas, né, se ela escolheu fazer uma coisa rasa, passando por cima. É, passou pano, né? Passou pano pra história da Megan. Não tem como. Você não pode esquecer o histórico de uma pessoa. A pessoa, se ela age daquela maneira, baseado no histórico dela. Se foi bom, se foi ruim. A vida de Megan transformou ela naquilo. E eu não tô transformando ela numa vítima. Eu só tô dizendo que a vida e as escolhas dela fizeram com que ela começasse a se dar com pessoas barra pesada. E ela sabia que nessa house ro-ro-ro-ro, com aquele amigo gerente, que também não é a Fluxy Chere, ia ajudá-la... Dizem que é filho do Tio Andy. Pois é. Teorias, né? Dizem, né? E ia ajudá-la a achar o tal marido rico e influente. Porque ali, gente, era nata. Políticos, realeza, artistas, todo tipo de gente com dinheiro e um dossiê legal pra poder você fazer uma certa chantagem. Então, você vê, né, Vânia, que sem pensar que a mulher é do mal, porque ela é, mas no meu caso, agora, nessa coisa que eu quero te falar. Veja bem, você tá há 15 anos tentando a vida nessa carreira. Você tenta, você faz teste, você faz humilhação, você, né, recebe, recebe não. Meu pai é famoso, não interessa. Você não tem... É, né, uma dificuldade. Aí você consegue um papel numa série. Minha série é no Canadá, ninguém vê. E, né, uma dureza, uma dureza, uma dureza. Aí você tem a chance de sambar na cara desses inimigos. Você tá casando na realeza, na realeza mais importante do mundo. Claro que você vai convidar todo mundo que te renegou. Que é pra sambar na cara dos inimigos. Eu não estaria, mas eu entendo. E foi a partir daí, realmente, que ela começou a reescrever a biografia dela. E aí é quando ela faz aquela viagem lá pro país da África, pra se conduir pelo problema da falta d'água, das crianças passando fome, daquela coisa toda, daquele vídeo completamente montado, né. É praticamente um vídeo institucional, né, pra poder mostrar o quão humanitária ela é. Mas, engraçado, é que de lá pra cá ela nunca mais fez isso, né. Só foi aquele vídeo. Só foi o vídeo pra enganar o otário. E só foi na África pra dormir no chão de terra antes de casar. Depois disso, ela só voltou em palácio. Exatamente. Mas se voltou duas ou três vezes. Nesses anos todos. Aí, a Pluto vem trazendo sobre o encontro dela, principalmente, com a Ucra, né. Peraí, antes disso, ela fala umas coisas que eu achei muito interessantes. E é nessa, é logo no início, é a hora que ela já se contradiz. Porque ela diz que a Megan planejou tão bem que conseguiu assegurar o casamento. Parabéns para ela. A gente já deu parabéns pra ela por isso. E depois a própria Pluto diz, eu não acredito que ela seja capaz de planejar a longo prazo. Mas ela conheceu o cara em 2015. E só conseguiu casar em 2018. Curto prazo, isso não é. É. Né? Então, a médio, ela chama de médio prazo. E não, porque não demorou muito pra pegar esse príncipe. Porque esse príncipe é um alvo fácil, porque é pouco inteligente. Sim. Sim, concordo. Nesse ponto, concordamos. Check. Check. Né? E aí viemos falar de Oprah. Eu tenho uma parte aqui escrita. Essa coisa da Oprah é bem interessante, porque... Quando ela se apresentou pra Oprah... Ela não era ninguém. E a gente... Quem já assistiu os programas da Oprah... Principalmente quando era naqueles canais mais abertos... Que não era naquele canal dela, que depois ela montou... Ela chama pessoas que têm alguma relevância. Ou porque são realmente muito famosa. Estão ganhando muito dinheiro. Estão numa turnê muito... Né? Muito assim. Ou... Pode até ser uma pessoa desconhecida do grande público... Mas que fez alguma coisa de relevante. Alguma coisa interessante. Né? Ou às vezes ela chamava aquele pessoal quando ela queria dar uma de bondosa. Né? Aquele pessoal que estava na merda. Que tinha acontecido alguma coisa. Perdeu tudo. Aí ela aparecia com aquele cheque imenso. Aquela coisa toda. É sempre quando a Oprah pode se dar bem. Quando ela pode tirar a vantagem do entrevistador. Ou se banhar na glória do cara. Ou fazer glória em cima do pobre coitado. Exato. E aí a gente entra nessa fase em que a Mega não era tão famosa. Não esqueçam que a série que ela participava... Enquanto a série estava no ar... A série não ficou famosa. A série só foi ficar famosa muito tempo depois que ela acabou. Então quem era a Mega? Ninguém. Porque até então... Ela não era negra. O currículo dela de trabalho... Era que ela era caucasiana. Então não havia nada de interessante. Mas olha só... Para uma pessoa... Isso a Pluto não falou. Eu estou inserindo agora. Para uma pessoa que tinha como livro de cabeceira... A biografia de Diana... Ela sabia... Que um dos maiores desejos da Oprah... Era entrevistar a Diana. E Diana disse não. Ela disse não. Aí... Ela consegue aí com todos esses conchavos... Segurar o príncipe doidinho... O príncipe da farinha... Barriga falsa... Gravidez falsa... Invasão de casamento dos outros... Invasão de jogo de polo... Não interessa o que ela fez... Ela conseguiu. Aí ela mandou um convite para a Oprah. Ela mandou um convite para pessoas... Que ela nunca tinha encontrado na vida. Ela recebeu a Oprah lá na casinha... No cottage... Antes de casar. Foi tipo assim... Para ganhar a bênção de Oprah. Exato. 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 É... Então... É aquela coisa... Quando a Pluto fala... Que ela não sabe planejar a longo prazo... Nesse ponto a gente não concorda. É porque... Na maioria das vezes... O planejamento dela cai por terra. Né? Mas a planeja... Porque ela já começou... A... Ter em vista... De que sendo amiguinha da Oprah... Ela ia continuar com a conexão Hollywood. Exato. Conexão famosos. Ela nunca quis perder esse lado, gente. Não. Não, então... É... Olha só. É... É o que ela diz. Harry e Meghan conhecendo a Oprah... Antes do casamento... Ou talvez tenha sido na época do casamento... Mais de 2018. Conhecendo... Encontrando... Para discutir projetos futuros... Sim. Esse negócio que a Oprah foi na casinha... Já fazia parte das negociações... Antes de casar. É... A entrevista bombástica... Foi planejada desde o início. É... A Oprah... Podia não esperar... Que eles estivessem se desligando... Mas contava que ia ter... Um gostinho da família real. Se ia ter o Insider... Ia ter a fofoca de dentro de casa. Era isso que ela estava comprando. Além do Insider... Ia ter também o fio condutor... Porque já que ela não conseguiu a entrevista com a Diana... Ela poderia conseguir a entrevista com... Sei lá... Com o Kate... Com o Rei Charles... Com qualquer outra pessoa no futuro. Era muito bom. Era muito bom. E aí ela fala que... A lista de convidados... Com mais de 200 celebridades... Que ela nem conhecia pessoalmente... É... Chamou muita atenção... Porque sua mãe... Era o único parente. Menina... Isso... Exato... Que aí a gente já está no ponto 3... Do casamento. É... Não tinha nem... Já é outro ponto? Então tá. Já. Então... Essa coisa... É que você vai falar ainda desse negócio... Desse planejamento prévio. Não... Tudo bem. É porque tá... Tá linkado, né? Quando a gente assistiu o casamento... Nós duas... Achamos assim... Como a Moira falou, né? Besta... É trouxa. É trouxa. Foi de uma coragem muito grande da Mega entrar sozinha... Porque até então... Todo mundo estava comprando aquela história... De que o pai dela era o grande vilão da história... Então... Nossa... Que moça corajosa... Entrando pelo menos a metade do caminho lá da nave... Sozinha... E o resto foi com o sogrinho. O que pra ele era legal... Porque como ele não teve filha... Ele teve a chance de levar... Uma filha pro altar. Né? Mas o que a gente discutiu bastante... Foi... Aquele banco vazio ao lado de Dória. Não tinha mais ninguém... Um primo... Um tio... Ninguém... Pra chamar... Quer dizer... Só havia a Dória... E a tal amiga... Que emprestou as crianças... Ou um dos filhos... Ou filhas... Sei lá... Pra ser pagem. Só isso... Que nesse casamento... Já tinha um planejamento... Para os Estados Unidos... Não era pra Inglaterra... Que era... A história da mãe negra... Mãe solteira negra... Porque mãe solteira branca... Não tem valor nenhum... Só tem valor ser mãe solteira negra... Que trabalha três empregos... Pra criar a criança... Que não tem marido... Que não sei o que... Não sei o que... Entende? Então isso... Já foi um planejamento... Mas pode ter sido planejado... Ali naqueles... Dois, três meses... Tanto que ela teve que se livrar do pai... E se livrar dos irmãos... Ela tentou primeiro... Se livrar dos irmãos... E o véio sozinho... O véio não caiu nessa... Ela teve que rifar todo mundo... Exato... E aí o interessante é o seguinte... Mas aí... Deixa eu só falar uma coisa... Se ela estava cuidando da imagem dela no país de origem... De todo eu não acho ruim... Eu acho ruim ter feito esse esquemão... Pra mentir... Pra engambelar... Mas... Ela querer ficar bem nas raízes dela... Não é de todo ruim... Não... Até aí não... Tudo bem... A grande questão é o seguinte... Por que as raízes só têm importância... A partir do casamento? Porque se ela sempre tivesse se apresentado como mestiça ou como negra... Na época que ela era modelo da pasta... Do vestidinho vermelho... Ou quando ela foi ser atriz lá naquela série de advogados... Beleza... Ela sempre foi isso... Mas ela só virou negra... A partir do namoro, noivado, casamento... Porque aí ela teve que apresentar a mãe negra... Né? E aí era um assunto muito interessante... E aí de novo a narrativa de criação dela foi recontada... Porque falou-se por um tempo que ela ficou durante dez anos com o pai... Mas de repente o pai já não tinha mais importância... Porque no documentário ela disse que ela foi criada numa família de mulheres negras fortes... Não é mencionado que a mãe ficou dez anos afastada na célula seis... Aí ela disse que ela trabalhou para pagar os estudos dela... Ela não diz que foi o pai que pagou a faculdade particular... Tudo para poder encaixar na narrativa de... Sou a pobre coitada... Que comia em restaurante e bandejão... Que tinha que trabalhar para pagar a faculdade... Morei numa casa de mulheres negras fortes... E minha mãe é tudo de bom... Mas a ficha da Dória... Está fechada... Ninguém consegue abrir... Ninguém consegue achar... Exato... E aí você pode perguntar assim... Ai, mas por que que fecharam a lista da Dória... Né? A coisa... Olha só... Eu acho que houve uma negociação, tá? Obviamente que isso houve uma negociação... Não é que engole aqui essa... Essa mulher dentro da sua família e acabou, não... Houve uma negociação... Porque eles podem estar... Eles podem estar com o cu na... Na reta... Mas eles não são pouca porcaria... Pois é... Então assim... Se você quer que eu... Que eu colabore... Você vai me dar um pouco também... Eu vou ceder um pouco... Você vai ceder um pouco... Ah, não vai ceder... Porque eu vou contar tudo... Então conta tudo... E você perde toda a chance que você tem de ter poder em cima da gente... Ah, não... Peraí... Vamos conversar... Entendeu? Você sabe como é que é uma negociação... É... E aí... Uma coisa que a gente pode trazer... Que a Pluto também não mencionou... Mas eu vou trazer agora... Com relação a Doriana... É que... Naquela semana do casamento... Que elas chegaram antes... E foram em vários eventos... Inclusive tem aquele evento lá... Do coisa da comida lá da mulherada... Que... Quando Dória vai falar... Interrompe Mega... Mega dá aquela olhada assim... Que tem um vídeo espalhado pela internet... Com um zoom da cara feia dela... Porque ela não gosta de ser interrompida... Ela pode interromper e ir na frente de todo mundo... Esquecendo hierarquia real... Mas quando ela é interrompida... Cadeiras boas... Mas o ponto é o seguinte... Aquele amor todo de mãe... Aquela coisa que minha mãe é maravilhosa... Minha mãe me criou... Minha mãe isso... Minha mãe aquilo... Você não encontra... Fotos... Vídeos... Dela saindo almoçar com a mãe... Por exemplo... Ela vai sair com outras pessoas famosas... É agora... Você está falando... Porque... É... Não... É a partir do casamento... Que eu estou falando... Uma ou duas fotos dela indo na ioga com a mãe... Mas aquilo tudo pode ter sido feito no mesmo dia... Porque agora a gente sabe... Que ela muda de roupa e faz várias gravações no mesmo dia... Sim... Então... Se... Essa coisa toda... Porque... Vamos... Vamos combinar... Ela não é a única filha do Tom Marco... Mas ela é a única filha da Doriana... Então... Era para elas serem um encarne... Aí depois que ela foi... Isso aqui eu já estou até dando um pulo... Mas só para vocês entenderem o meu ponto de vista... Depois que ela foi para os Estados Unidos com o Harry... E comprou aquela... Comprou... Compraram aquela mansão de 16 banheiros... Também saiu na revista Pessoas... Que ela comprou uma casa para a mãe... E nas fotos mostrando a casa... Como se fossem tipo aquelas revistas caras... Ela aparece em todas as fotos com a mãe... Quer dizer... A casa é da mãe... Mas ela aparece... Porque ela é aquela filha magnânima... Então você vê claramente... Que ali houve também um acordo entre as duas... Sim... Eu não vou contar nada... Eu não vou falar mal de você... Eu não vou falar do meu passado... Mas você também tem que me dar algum... Porque eu vou me dar bem com isso também... Porque a Doriana também... Vivia pagando boleto... Agora ela virou mãe de princesa... Exato... Exatamente... Mas você não vê essas duas... Ah... Viajei com a minha mãe... Fui almoçar com a minha mãe... Simplesmente... Ah... Teve aquele evento... Que a Doriana foi lá com as Kardashian... Aquele evento beneficente... Que eu até perguntei para a Moira... O que que Doriana está fazendo nesse evento... Que todo mundo tem que doar... Alguma quantia... E essa mulher não tem onde cair viva... Quanto mais morta... Mas estava lá tirando foto do lado das Kardashian... Então assim... Ela está sendo beneficiada... Com o silêncio dela... A respeito de toda a história... Porque uma pessoa que sabe de tudo... É a Doriana... Porque foi ela que pariu o monstrinho... Sabe de tudo... E eu acho que ela também... Alimenta essa situação... Sabe... Ela... Claro... Ela... A única daquilo ali... Para aquilo ir ficando cada vez mais... Pois é... E aí a gente já entra também... Já acabou entrando no quarto ponto... Que são os acordos multimilionários... Que é quando... Eles... Antes de saírem da Inglaterra... Do Mexit... Propriamente dito... Já tinha pelo menos dois grandes contratos... Que era da Netflix e do Spotify... Isso foi antes de avisar para a família... Que olha... Eu não quero mais isso não... Não quero mais brincar disso aqui não... Quando ela diz... A Pluto diz... Que a rainha ofereceu... Deles terem uma vida privada... Eu não sabia disso... Sabia? Eu acho que eu não me lembro disso... Que a rainha ofereceu... Olha... Casa... E vai viver... Vive tua vida... Não vai ser um Royal Senior... Você pode continuar sendo atriz... Exato... E ela não quis... Porque aí ela não ia ter título... E não ia ter a convivência com eles... Porque é isso que dá o valor a ela... Exato... E ela ia ter que trabalhar... Porque ela achou que sendo Royal Senior... Era dinheiro sem trabalho... Vocês estão entendendo que a pessoa quer holofote... Quer dinheiro no banco... Quer cartão black... Mas não quer fazer porra nenhuma... Então ela não tinha noção... Que a agenda daquele povo... É feita com pelo menos 12 meses de antecedência... Ela tinha a vida cronometrada... Todo dia tinha que fazer algum evento... Ela não queria isso... Ela já sabia que a carreira dela como atriz... Tinha morrido... Não tinha nem decolado... Era que nem aqueles primeiros foguetes lá do Elon Musk... Não saía nem da atmosfera ali... E fora que ela já estava chegando nos 40... Então o papel da gostosa do escritório não ia dar mais... Não ia... Daqui a pouco ela ia ter que fazer o papel da mãe... De um adulto... E esse filho dela que seria o ator principal do filme... Ela não queria isso... Ela não queria isso na vida... Ela queria dinheiro sem trabalhar... Eu também quero... Não julgo... Não julgo... Gente... Sinceramente... Para vocês verem como a pessoa... Apesar de ter decorado a biografia da Diana... A pessoa não conseguiu ver um palmo na frente do nariz... É que nem aquelas pessoas que falam assim... Você está avisando... Fulano não faz isso... Que vai dar errado... Não... Comigo isso não vai acontecer... Eu sou especial... Eu sou especial... Ela leu a biografia da Diana... E via lá... Não... Porque a Diana é ovacionada... Quando anda numa coisa de mina... Terrestre... A Diana é ovacionada... Quando abraça uma criança idética... A Diana é perseguida pelos paparazzi... Mas ela não estava entendendo que a Diana... Estava trabalhando... Ela era perseguida... Mas ela estava trabalhando... A imagem dela... Fazia com que os milionários abrissem as carteiras... E jogassem dinheiro... Para aquela instituição de caridade... Só com a presença dela naquela porcaria de jantar... A 10 mil dólares a cabeça... É... O problema é que... É... O problema é que... A pessoa que não tem muito raciocínio mesmo... Acha que se arrumar toda... E ir naquele jantar... É só uma coisa de vaidade... Não entende que isso é... Pagar com a sua imagem... Você está... Doando para aquela instituição de caridade... A sua imagem... O seu prestígio de estar ali... E... Se você for a qualquer porcaria... O seu prestígio acaba... Você também não pode ir... A qualquer caridade... Não é qualquer campo de mina... Que você pode ir lá... E andar com o seu mocassim de couro... De ovelha grega... Não é? Tudo... Também... Daiana também... Planejava tudo... Tudo era muito pensado... Porque quando ela ia no campo de mina... Ela chamava 550 repórteres... É assim... Não sei se ela... Se essa mulher... Realmente assim... É muito ingênua... Ou muito... Muito orégano... Não sei... Parece coisa de adolescente... Que um adolescente pensaria... Pois é... E aí então... Como a Moira falou... Antes de saírem... E antes de comunicarem... Para o pessoal interessado... Eles já fecharam esses contratos... Porque como a gente já andou falando em outros vídeos aí... Ali... Os dois... Meghan e Harry... Deve ter sido um chumbo trocado... No sentido de mentiras... Ele enganou elas... Deixando ela acreditar... Que ele tinha muito mais influência... Muito mais dinheiro do que ele realmente tinha... E ela enganou ele... Dizendo que tinha muito mais conhecimentos e contatos... Nos Estados Unidos... Do que ela realmente tinha... Porque afinal de contas... Ela era uma atriz muito famosa e muito rica... Sim... Então fecharam esses dois contratos... E aí botaram o pezinho para fora... Achando que iam ter os contatos americanos... E aí a gente já está no ponto 5 e 6... Se você tiver coisas aí para ler... Podemos ler... Né? É porque eu estava aqui... Os contatos dos representantes... Aí ela começou que nem uma louca... Contratando aquelas empresas de agência... De representação pública... Né? De... É... Porque a Pluto vai e vem nas razões sim e não... Né? Fala que ela estava gastando horrores em roupas... E eu imagino que ela foi chamada... Atenção... Diz... Ó... A gente... A gente tem que se engolir aqui... Mas tudo tem limite... Isso aí é bem interessante... Porque ela traz um gráfico... Que em 2018... A Megan foi a... A Royal, né? Que mais gastou roupa? 2018 foi o ano que ela casou, gente... Então, inclusive, diz... Que ela... Ela... Renovou completamente o guarda-roupa... Tudo bem... A gente até... Ah... Porque para ser um Royal... Ela precisa de roupa... É... Ela está falando aqui... Que... Razões, né? Porque sim... Contra e a favor... Se ela... Se ela fez só de pirraça... Ou se ela planejou... Porque... Ela gastou... Horrores... Mas ela nunca se desfez... Dos trapos... E dos móveis... Velho... Que ela tinha no Canadá... No Canadá... Ela botou num... Num depósito, né? Então, ela... Ela sabia que ela... Que ela ia voltar... Ou... Ou só... Eu... Não sei se eu jogaria tudo fora... Porque, né? Vai que tudo dá... Dá errado... Pelo menos... Você tem sua poltrona velha, né? É... Ia dizer assim... Que ela esperava... Um guarda-roupa de grife... Olha só... As minhas roupinhas... Da Renner... Não dá pra ir num... Num evento... Com o marido Royal... Claro que você tem que... Você tem que ser preparada... Pra aquele evento... Então, isso eu não acho errado... Claro que as coisas... Não precisam ser mega caras... Mas que tem que ser um... Guarda-roupa de trabalho... A altura... Sim... É representação da firma, né? Claro... É... Que ela costumava fazer... Assim... Um... Quando ela achava que ela tinha subido... Um degrau... Como, por exemplo... Quando ela entrou em suits... Que ela fez uma festa... Dando tudo que ela tinha... Era uma festa Zara... Dando todas as roupitas... Da Zara que ela tinha... Ou seja... É uma deslumbrada, né? É... É uma deslumbrada... Porque, olha só... O grande problema dela... Com esse... Alto... Valor... Gasto... Pelo menos no ano de 2018... Foi o seguinte... Ela foi atrás da etiqueta... Ela queria o que era caro... Ela queria o que era famoso... Mas... Isso não significava... Que ficava bem nela... Vocês lembram daquele evento... Não, peraí... Esse você vai lembrar... Vocês lembram daquele evento... Que era o aniversário de Charles... Num Garden Party... Que ela foi com aquela roupa rosa... Que nitidamente... Estava larga nela... Toda hora assim... E eles não ficaram tipo... Meia hora... Depois que Harry fez o discurso... Eles foram escoltados... Para ir embora... Porque ela ficava reclamando o tempo todo... Pois é... Aquela... Aquela veinha... Que está ficando no meio... Tantã... A Angela Levin... Jura de pé junto... Que estava lá... Que não foi nada disso... Que eles pediram... Para ser avisados... Para ir embora... Depois de meia hora... Porque eles estavam recém casados... Aham... Recém casados... Essa mulher também passa um pano... Para todo mundo... Ela não sabe que... Para quem é mais... Ela puxa o saco... Só que você vê... Que tem... Quando ela estava trabalhando... Fânia... No início... Antes de despirocar... Com a gravidez... As roupas dela não eram de todo ruim... Claro... Teve aquela saia transparente... Ridícula... Mas tiveram umas roupas verdes... Que eram boas... Sim... Teve... É... Teve aquela roupa... Daquela foto... Que todo mundo tinha que ir de azul... E ela foi de branco... Aquela foto da família... Ela estava bem... Assim... Foi ali... É um negócio que... Não se faz... Sem manga... Cedo... Que eles não usam isso... E pediu para todo mundo ir de azul... Só de pirrar... Se ela foi de branco... Mas... Estava bem... Uma coisa razoável... Quando ela ficou grávida... Aí parece que todo mundo abandonou ela... Todos os designers abandonaram ela... Porque dali para frente... É fundo de poça... É roupa muito atochada... Ou muito grande... Ou... 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 A roupa nunca está... Quase nunca está boa... Porque não era uma coisa de gestante... Era uma roupa de uma pessoa... Com um corpo normal... Que ela botava para aparecer bem a barriga... E a gente já falou várias vezes... Que de manhã era barriga de nove meses... E de tarde era barriga de quatro meses... Dependendo do quão justo era a roupa... Ela botava a barriga maior ou menor para aparecer... E botando o casacão por cima... Se vocês repararem... Ela está sempre fazendo assim... Puxando a aba do casaco... Para poder... Os fotógrafos... Mostrarem bem a barriga... Aí não... Aí realmente despirocou de vez... Mas o ponto era esse... Ela queria a marca... Ela queria poder dizer... Que ela usava... Lobotan... Jimmy Choo... Aquazurra... Chanel... E o Escambau A4... Independente se ficava bem... Teve aquela foto do sapato... Acho até que foi o Aquazurra... Porque ele tem aquela coisa meio aberta atrás... Que mostraram a sola do pé dela toda rachada... E fora que o sapato era grande demais para ela... Sempre muito grande... Sempre muito grande... Dava para ver que estava sobrando... E a gente já percebe isso no dia... Do coisa do noivado... Do ano... Que ela vai... Que ela vai... Aquele sapato imenso ali... Que você vê que o pé dela está sambando dentro do sapato... Tudo para ostentar... É... Que ela manteve contato... Manteve contato com toda a equipe dos Estados Unidos... A Sunshine Sex... Que é de... De relações públicas... Os advogados... E os gerentes de negócios... Managers de carreira... Manteve com todos... Os delírios... Ela tinha alguns delírios... De que ser duquesa real... Estaria modernizando a família... Ela... Ela ia modernizar essa instituição de dois mil anos... Entendeu? É o alecrim dourado... O grande problema dela... E mais uma vez... A gente... Toca nessa tecla... Que... Eu acho que o grande erro da Pluto... É ter esquecido a vida pregressa da Mega... É que... Ela teve uma pessoa por trás... Orquestrando tudo... Mas no meio do caminho... Por uma série de problemas... De um cinto... Deixado entrar dentro da cela... Né... Ela ficou sem o grande mestre... Né... Dando aquele... Então ela ficou sozinha... Era que nem aquela mola... Uma mola que você aperta... E quando você solta a mola... Sai... Que nem uma doida... Ela se viu livre... Ela se viu livre... Então você imagina a cabecinha dessa garota... Eu agora não tenho que dar satisfação a ninguém... Eu já estou dentro dessa família poderosa... Eu posso fazer o que eu quiser... E foi daí que o bolo solou... E o caldo desandou... Foi daí... Porque ela... Não deixando os contatos dos Estados Unidos... Fora da agendinha dela... Ela confundiu... Que realeza era sinônimo de celebridade... E é isso... Era tudo que ela sempre quis... Gente... Ser celebridade... Ser celebridade... E aí você vê... Que aí é que está o birulei... Sabe... Porque várias pessoas devem ter dito para ela... Olha... Não é assim... Não é assim que funciona... Não é assim... Se você quer ficar fazendo isso... Você tem que ser... Não pode ser sênior... Entende? Você pode continuar na família... Mas você não pode ser sênior... Você não pode representar ninguém... E mesmo assim... Ela saiu... Mesmo dando chance... A rainha deu chance... A gente vai chegar nesse ponto... Ainda tem mais algum aí... Do que... Não, não... Dessa primeira parte... Chegamos no sétimo ponto... Então... Porque a gente... A gente quer fechar esse primeiro vídeo... Nessa primeira fase... E aí a gente faz o outro na segunda fase... Então vai ficar muito comprido... Já estamos quase com uma hora aqui... É... Você vê que... A rainha deu chance... Não, não sai não... Só deixa de trabalhar... Né... Vai para o seu... Pega o seu banquinho... E vai para o seu cantinho... Não, não, não... Eu quero tudo... Entende? Quem é que faz isso... Eu quero tudo... Sem entregar nada... Quem é que faz isso... Vânia? Eu acho que não foi feito... Eu acho que ela foi saída... E aí a gente já começa... O próximo vídeo falando isso... Por que a gente acha que ela foi saída... A Pluto tem uma explicação que para mim... Que ela acha que... Que cancela essa teoria de que ela foi saída... Mas para mim explica isso... Exato... Então... Aguarde a nossa segunda parte... Mas por enquanto... Já deixa aqui o seu comentário... Do que você achou desses sete pontos aqui elencados... Se você concorda... Você discorda... O que ela esqueceu... Se a não-menção... Do cara da ilha... Foi um grande erro... A gente quer te ouvir aqui embaixo... Então... Até a segunda parte... Tchau, tchau... Tchau, tchau...